Ei gente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que hora você tá assistindo esse vídeo, mas como eu sempre falo, é muito bom ter você aqui. Olha, já vamos começar falando dessa história do show do cantor Natan. O cantor Natan, ele ia se apresentar na cidade de Floriano, aconteceu um tiroteio, nove pessoas feridas, uma das pessoas perdeu inclusive a vida, daqui a pouco eu mostro pra você o vídeo onde mostra o desespero do público e o desespero no bastidor também porque o Natan e a equipe eles tiveram que se jogar no chão pra que eles não fossem atingidos pelos tiros, segundo o Natan de metralhadora. Só que antes eu quero te perguntar, você já tá inscrito no canal? Não tá inscrito no canal? É só clicar aqui embaixo e se inscrever. Aproveita e senta o dedo no joinha. Por quê? Sempre que uma fofoca nova chegar por aqui, você vai receber aí e eu agradeço muito por você estar aqui nesse humilde canal, mas que tem responsabilidade. Ele é simples, mas tem muita responsabilidade na hora de te passar as notícias. Veja só, você tá vendo aí as primeiras imagens, por quê? Um homem, um homem e outras nove pessoas ficaram feridas durante um tiroteio na cidade de Floriano. Isso aconteceu minutos atrás. O show era do Xande Avião e do Natan, mais conhecido como Natanzinho, que tem aquela música, tem que que parar essa noite, sabe? Todo mundo já escutou essa música num determinado momento. E aí, em entrevista ao GP1, o coronel Hinaldo Matos, comandante da PM em Floriano, informou que a confusão generalizada começou por volta das duas da manhã. O homem que morreu foi identificado como Elton Josimar Carlos Moura. Ele falou assim, Nossa central de operações foi acionada dando conhecimento de uma confusão generalizada envolvendo disparo de arma de fogo dentro de um clube privado de Floriano. A guarnição se deslocou até o local e lá foi identificado que Elton Josimar Carlos Moura Souza tinha vindo a óbito, informou o comandante. Com o Elton Josimar foi encontrada uma arma de fogo, segundo o coronel. A PM isolou o local, informou a perícia e a polícia civil. Com o Elton foi encontrado na cintura uma pistola 380. Nove pessoas foram feridas com disparos. O hospital que nos passou essa informação. Agora, o Natanzinho, ele foi para as redes sociais e falou um pouco do que aconteceu. Eu tenho vídeo do Natan explicando. Eu tenho vídeo também do público que estava totalmente desorientado e não é à toa. E eu também tenho o vídeo do bastidor, quando o Natan e toda a equipe precisaram se esconder e se jogar no chão para que nenhum tiro fosse atingido. Nem a ele e nem ao pessoal da equipe. Olha só o vídeo. Põe aí. Tira aqui, meu irmão. É que tem escala aí. Melhor vir para cá. Abaixa, né? Abaixa, fica no quadento ali, rapaz. Abaixa aí, viado. Abaixa aí, mano. Tu é doido que cada um tirou uma porta nessa aí. O cabra está em choque, o Natanzinho. Está em choque em pé. Tipo assim, olha o Natanzinho. Galera, graças a Deus já está tudo bem aqui. Eu já estou no hotel. Consegui sair de lá. Foi um cara que sacou uma arma. Não sei o que aconteceu. Eu tinha uns policiais rapazes antes. Eu sei que eu ouvi muito tiro. Loucura. O chante ia acabar de tocar. E eu seria o próximo. Então, estou com o meu coração apertado. Que não sei o que pode ter acontecido, né? Mas, sei lá. Vou esperar aqui. Eu estou aqui no hotel. Deus é tão maravilhoso. Que graças a Deus. Eu nem subi no palco. Foi antes de eu subir no palco. Já ouvi o tiroteio. E se Deus quiser, vai estar todo mundo bem. Ainda estou conversando com o pessoal aqui. Para eu saber o que realmente aconteceu. Eu acho que tomara que ninguém se vai machucado. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Obrigado.